Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, tudo é o seguinte, vou trazer aqui ó, pra cá meu desafio, aqui ó, vou trazer aqui mais um Fortbyte, nessa vez o Fortbyte é o de número 97, encontrado em um lugar oculto na tela de carregamento. Bom, aqui não tem muito mistério, sem churumelas, vamos ao que interessa, vamos jogar na equipe esquadrão só mesmo, e vamos que vamos, vou mostrar pra vocês, quando o ônibus voltar, eu volto, não, quando o ônibus estiver voando, eu volto. Muito bem, muito bem, ônibus voando, cara, ele tá muito longe, nosso Fortbyte fica aqui ó, aqui, show de bola ó, F10, fica no F10, Caraca, a cidade da sorte tá longe pra cá, não, vou mostrar pra vocês onde é que fica o nosso Fortbyte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos cair aqui, olha, enquanto eu tô caindo, não esquece de se inscrever no canal, me siga no Twitter, Facebook, me siga nas redes sociais também, e não esqueça de deixar o seu like, falou? Não esquece, vamos lá, vou mostrar pra vocês onde é que fica, fica aqui, tem essa cabeça aqui, olha, seu cabeça maluco, olha aqui, peraí, vamos lá. E aí a gente vai cair aqui nesse prédio, espero que não caia ninguém, a gente não vai cair ninguém aqui não, a gente vai cair nesse prédio aqui, vamos entrar nele, eu não sei realmente onde fica, eu sei que é aqui dentro. Opa, 97, tá aqui ó, encontrado em local oculto na terra de carregamento, 8, 97, show de bola, baixou aqui, olha a thumb, bonito, show, pegamos Fortbyte número 97. Bom, espero que tenha ajudado vocês, espero que esse vídeo seja útil também, agradeço muito sua audiência, já deixa seu like, se não deixou seu like, deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal, me siga no Twitter e ativa o sininho, falou? Valeu galera, mais uma vez, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!